O setor de tecnologia da informação está crescendo cada vez mais no Brasil. Com isso, ter mão de obra qualificada acaba se tornando um desafio e as empresas da área vão em busca de profissionais capacitados. Uma solução para este problema são as ações de capacitação e motivação de colaboradores dentro do ambiente de trabalho, como faz a empresa GovBR. Bom, nós temos um programa interno de formação de mão de obra em diversas áreas, em diversas etapas da carreira da pessoa. Então, nós temos um programa para, na hora que a gente capta aprendizes e estagiários, nós formamos uma equipe para desenvolver essas pessoas. Então, a gente tem tido muito sucesso na questão de desenvolver e capacitar menores aprendizes. Isso aí eu estou falando no Brasil todo, que a gente está no Brasil todo. com bastante sucesso na contratação dessas pessoas depois para a nossa empresa. Na questão dos estagiários, a gente tem um programa específico, bem estruturado, em que a gente cria uma carreira, vamos dizer assim, dentro ainda da área de estágio, que o objetivo é que em pouco tempo também essas pessoas sejam contratadas. Se nós formos um pouco mais à frente, nós também temos dentro da empresa uma academia de líderes, em que a gente procura identificar pessoas com talentos, com expertise para liderança, e aí desenvolver essas pessoas, porque a gente acredita que os nossos futuros líderes vão sair aqui de dentro da empresa realmente. Então, a gente investe bastante nessa parte de capacitação. Para garantir que o colaborador já esteja capacitado e saiba como funcionam as coisas dentro da empresa, uma outra estratégia é a contratação de menores aprendizes e estagiários. Desta forma, eles recebem acompanhamento desde o início, proporcionando formação e contratação pela empresa. A grande vantagem é que você consegue direcionar essas pessoas para que elas tenham mais facilidade em adquirir os valores e a cultura da empresa, as tecnologias que a gente está utilizando, e criar um programa de formação direcionado para o que a empresa realmente necessita. Então, esse é um bom caminho para isso, a gente formar pessoas que tenham conhecimento dos nossos valores, das nossas competências, que tenham a gente desenvolvendo especificamente dentro da nossa linguagem de programação, da tecnologia que a gente adota. Então, é um programa que traz bastante sucesso. Para um bom rendimento profissional, é importante ter um bom ambiente de trabalho, contando com a inovação e respeito e transparência. Assim, os colaboradores podem desenvolver talentos e habilidades com maior facilidade. Olha, hoje as empresas precisam fazer isso o tempo inteiro, né? As empresas de TI, principalmente, elas têm que criar um ambiente inovador, em que as pessoas se sintam bem, acordem de manhã e dizem, que bom que eu vou trabalhar. Eu vou num ambiente que é acolhedor, é um ambiente que tem respeito, que eu consigo me desenvolver. A gente tem uma política de portas abertas, então o acesso é fácil para qualquer área da empresa, qualquer funcionário, por exemplo, pode vir conversar comigo como diretor, ou com o seu gestor direto. A gente tem alguns eventos ligados ao Endomart, que são muito importantes para a gente. Então, a gente tem, por exemplo, o Nerds Café, que é uma reunião que a gente faz com as pessoas, que tratam de assuntos os mais variados possíveis, né? Que nem sempre tem a ver com o dia a dia. Pode te dar um exemplo, a gente fez um Nerds Café aqui há algum tempo, para a gente tentar ver como a metodologia ágil ajuda na pesca. Quer dizer, tem a ver com o nosso trabalho, mas não tem nada a ver com o nosso dia a dia. Então, criar esse ambiente participativo, transparente, né? A gente tem que passar todas as informações para as pessoas. As pessoas aqui têm acesso a todas as informações. A gente, mensalmente, tem uma reunião com todos os empregados do Brasil todo, através de um call feito com a diretoria, com o presidente à frente disso, para passar as nossas metas, nossos resultados, o que a gente precisa melhorar. Então, eu acho que o que a gente precisa é ter as pessoas sempre motivadas, né? Então, tem várias ações que precisam ser feitas, dentre essas que eu falei para você. Então, eu acho que a gente precisa ser feitas, né?